Aproximadamente 10 meses, uma investigação feita pelo DEIC e pela 4ª Delegacia Regional da cidade de Arapiraca resultou na apreensão de uma grande quantidade de fumo falsificado e também de embalagens de marcas de fumo bastante conhecida em toda a região. De lá pra cá, a polícia continuou monitorando toda esta movimentação. Naquela época, algumas pessoas foram presas, mas sabe como é que é? Sempre os pequenos que caem e foram soltos já em seguida. Só que na noite de ontem, a polícia que estava no encalço desse bando conseguiu interceptar mais um carregamento de embalagens, Nick Maroni. Desta vez aqui, das marcas Maratá e também do Coringa. São duas marcas bastante conhecidas em todo o Nordeste do Brasil. E acreditem os senhores, aqui, neste pequeno lote de embalagens, tem aproximadamente 10 mil unidades. Talvez até supere este número. Dois indivíduos trafegavam pela comunidade do Fernandes com esse produto falsificado neste carro aqui. Olha que beleza, meu amigo. Se é que se pode chamar isso de carro. Era um Fiat Uno. Olha as condições. Sem placas, totalmente desfigurado. Um carro terrível. E aí os caras, é brincadeira, entraram em confronto com a polícia. Entraram em confronto com a polícia. Está aqui, olha. Três disparos de arma de fogo. Só que eles se evadiram do local. Agora, a grande pergunta, agora a grande pergunta que fica, onde essas embalagens são confeccionadas? Não tem marca de gráfica. É uma falsificação quase que perfeita. Não tem a identificação da gráfica, mas tem todo o detalhe da logomarca das empresas. E nesse momento, mais produtos. Acaba de chegar aqui, olha. Um carro encostado aqui, mais embalagens. E aí esse número que era de aproximadamente 10 mil embalagens, pode subir para 20, 30 ou 40 mil embalagens de fumo falsificado. E a gente percebe mais embalagens da marca Coringa e também da marca Maratá. E tem também o do bom, do Coringa, rapaz. Aqui, olha. O fumo super bom do Coringa. Como é que pode um negócio desse? A gente vai continuar mostrando aqui todo o trabalho que está sendo realizado pelos agentes da Polícia Civil. O trabalho de inteligência muito bem feito. E o resultado é esse. José, vamos até a van lá na frente da central de polícia. O José vai mostrar. Vem comigo, José, porque aqui o negócio está grosso, rapaz. É muito mais embalagem que chega aqui na central de polícia de Arapiraca. E você já pode visualizar que a quantidade é muito superior àquilo de que a gente imaginava. Aqui nessa van, como os senhores podem ver, além da grande quantidade de embalagens, volto a repetir, são embalagens falsificadas. Olha aqui, olha. Num pacote desse aqui tem quase um milheiro de embalagens, minha gente. Então, isso é um trabalho que é feito, né? Olha aqui, José. Mostra aqui, José. Mostra aqui para a gente ver. Está vendo aqui, gente? Fumo moído já. Prontinho para ser embalado. Também foi apreendido. Certo? Como eu já disse, José, deixa eu provar aqui. Mostra aqui. Sou agricultor, sou da Roça também, viu, minha gente? Um fumo de péssima qualidade. E a gente percebe de cara que é um produto que está batizado, que foi posto um caramelo, que foi posto todo um aditivo químico para dar, sim, aquela sensação de que o fumo está cheiroso. Mas, na verdade, é um produto de péssima qualidade que colocado nessas embalagens... Aí, meu amigo, o que dá é bastante dinheiro.